E aí pessoal, de boa? Aqui quem tá fã é o GamerHuan e hoje eu vou tá trazendo um mata-mata parkour para vocês. Então galera, eu vou iniciar ele aqui e quando os jogadores entrar, eu volto com vocês. Bom galera, estamos aqui na missão. O nome dela se chama Goom Parkour. Foi feita pelo Xpsiricox. Olha lá, vocês estão vendo lá. Eu vou tá deixando o link deste mata-mata para quem tem o Xbox 360 na descrição do vídeo. Quem quiser jogar pode tá adicionando ideais favoritos aí e tá jogando no seu console, beleza? Então, vou tá esperando esse pessoal entrar e já já volto com vocês de novo. Bom galera, estamos aqui. Nós fomos da Equipe 2 aqui. Vamos apostar os 10 pontos. Deu 14 pessoas. Acho que tem 7 para cada time. Então é isso aí. Vamos lá galera. Começou aqui ó. Vamos tentar passar ele com calma de primeira. Vamos lá. Aê ó, tem o galão organizado não. É essencial. Ó o cara tá subindo. Esse deve ser tudo aqui. Eu não joguei esse daqui ainda não galera. Ué, o cara não curta. Oxe rapaz. Tá ficando... Oxe, oxe, oxe. Hum. Deixa eu usar meu... Não, acho que... O cara quer matar velho esse cara. Sobe, 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 sobe. Vai, 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 vai cara. Vai, 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 vai. Vai pro personagem, velho. Não. Sobe na estrada. Ah, o personagem não sobe mano. Sai dentro. Pô, os caras tudo subindo na minha frente mano. Olha isso. Sério. Puxa, esses bichos que é folgado. Olha, olha, olha. Aê, aê, aê. Subi. Calma aí. Pulei. Ah, não... Não chega ali que vem. Ah galera, calma aí. Eu vou dar um corte. Aê galera, conseguimos pular aqui. Ali tá uma pancadaria que só. Perdemos muito tempo e quase caímos aqui. Nossa, o cara chegou ali. Deixa eu já pegar o galãozinho aqui, ó. E vamos agora com calma que não pode desperdiçar, galera. Passa. Não, personagem. Ah, ele foi de uma vez. Olha galera, a burrice. Olha aqui. Olha o cara já quer bater aqui, ó. Sobe, né. Oxi, velho. Olha aí galera. Olha pra vocês aqui, ó. Olha como tá aqui, ó. Aí os caras vai... Morre e chega batendo. Tô bugando. Aí, ó. Bom. Aqui cê tem que correr. Tem que pular. Aê, conseguimos. Aê. Acho que podemos a mão. Olha, bonitinha a personagem. Só ver aqui. Ele tem um pininho. Amém. O personagem... Ele tem... Quando ele tá andando muito rápido, galera. Cês tem que fazer uma ação. Assim, ó. Depois de ele... Se a só pega o galo de gasolina, Ele vai andar de boa. Ó. Deixa a galera sair no meio. Tô com medo do cara. Ó esse cara ali. Fogado, ó. Sobe. Ah, velho. Ele vai igual um doido, moço. Não. Dá raiva. Se joga nele, ó. Bom, galera. Eu acabei caindo ali de vacilo no ônibus. Fui brigar com os caras aqui. E cair num... Um trocinho de ferro que tem ali na frente dele. Calma aí, ó. Pronto. Agora vai personagem rápido. Aqui tem outro vindo aqui atrás. Vamos tá passando esse tipo de linha aqui, ó. Esse tipo de linha é de boa. O cara vem querer me bater aqui. Eu corro, ó. Eu corro mesmo. Vem, seu vagabundo. Vem, me siga pra você ver se não... Calma aí. Aí. Pronto, ó. Eita, e aqui, velho? Não, não. Nossa, pessoal. Esse tipo... Pula pra frente não, Jota. Aquele não... Acho que aquele não... Choque, velho. Ah, não. Choque. Não, velho. Ai, ai. Passando, passando. Não. E esse aqui? Ah, não, velho. Tem que subir ali. Tem que subir esse aqui. Tem que subir ali. Tem que subir ali. Falei. E... Fica, 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 fica. Ficou, ai, ai. Nossa. Último choque. Vou passar por esse chimezinho aqui, ó. Passando o choque. Passando o choque. Aqui tem que pular. Pula. Não. 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 Ele não pulou. Ai. Ah, não. O personagem não, velho. O personagem não pulou. Galera, eu vou dar mais um corte quando eu tiver lá. Não, ó. Galera, ó. Falta seis minutos ali. Esse... Vamos estar subindo aqui de novo. Calma. Os caras ali querendo bater, velho. Aí... Não, não, velho. Pô. Se não dá, velho. Se não dá... Se não dá... Sobe, sobe, sobe. Bora lá, pessoal. Pula. Ah, velho. Matamos um aqui. Já tem esse lance ali concentrado na matação do cara. Vamos... Olha, ó. Ele chega... Nossa, a mulher pra mim tá disso aí. Dessa, velho. Esse personagem ali. Maravilha. Tá lagando. Tem... Não tem gente. Deixa eu ver. Um pouco já deve ter estraído já. Aí, boa. Boa, passamos. Ó. Três minutos. Agora ou nunca, velho. Ó, a outra cai ali. Quase me derruba. Agora ou nunca. Nós estamos ganhando, galera. Olha o meu personagem bugando. Deixa eu fazer a ação aqui pro personagem não ir andando rápido. Ele tem que ir andando normal nesse fininho, ó. Aí, boa. Que é só... Só ir no grau. Nossa, ele sobe o sonho. Isso aqui. Aqui. Vai me vir aqui no fininho. Meio complicado. Aí, pronto. Boa. 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 Aí. Isso. 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 Ai, nossa. Vou botar... Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não acho que não. Ah, já estou do lado, mano. Opa, opa. Obrigado. Aí, aí. Nossa, ele ainda vai... No shopping. Não, mano. Presta aí, desce. E aí, boa. Fica. Nossa, ele para bem na pontinha. O negócio de marco. Então, mas... Aqui tem que ser aqui. E aqui, ó. Vou tirar o galão de gasolina. Porque um galão de gasolina ele não pula, não. Eu tenho que estar assim, ó. Aí, ó. Boa. Porque eu não fiz isso antes, ó. Um minuto. Vamos ter que passar agora. Não! Não, galera. Já era. Vamos ter que... Que ficar matando os caras lá mesmo, hein. Que não dá mais, não. O burro se jogou, o idiota. O burro se jogou, o burro se jogou. O burro se jogou. Não, 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 não. Sai aqui, compadre. Olha, eu estou morrendo. Tinha que ter um ponto de restauração em cima. Coisa ali, ó. Só que ao redor é muito ruim. Opa. Tirar um galão de gasolina. Vamos matar um aqui, ó. Veste pouco. Mata, mata. O cara veio me matar. Me batei e pôs, mano. É, galera. Nós vencemos ainda. Porque nós tinha mais coisa. Mas, é... Mais que o que os caras. Veste aí, galera. Não conseguimos completar. Mas espero que vocês tenham gostado. Aí o cara representou nós ali, ó. Então, é isso aí, galera. O save vai estar na descrição do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva aí pra estar fortalecendo. E é nóis. Falou, galera.